Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Enigma. Alma, Marito, de Jujutsu Kaisen. Simbora, sem mais, e play. Calma aí, deixa eu voltar. Meu Deus do prazer em mim. Que você seja forte, quero te fazer meu experimento. Qual que veio primeiro, só respondi com calma. Você errou não é o corpo, mas sim a... Preceva a forma da minha, isso não é curar, entendeu agora. Você me ama ou tocar na sua... Ela vai lutar de fora, manipulação, assim ó. Será que só uma resistência, não é luta, acaba só. Vai ter a coisa que aprende, purifica-se aquilo que é corruptor. Uma cortina se elevou, pra contra tu obriga. Os campeões hoje terão que se confrontar. Essa cena, mano. Não fui ter os assassinados, e sem ter acreditado em... Não, 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 não. Não, 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 não. Você ouve que eu morro, eu passo que ele na goiador. Quero que você forte o contrário. Então pode, meu dia, larso, com o nosso lado. Sua alma, meu foco é buraco. Urbano, são vocês que geram a opção Manipula sua alma junto pra sua emoção Urbano, vai te ser o fulho resgatar Você luta mesmo não tendo noção Do que eu posso fazer? Eu ainda estou evoluindo Salva-se, corrompe Qual que só te elimino Deixa aparecer Meus pás não te dominou Prefeição dominou A maldição atamarido Olha essa rima, velho Olha a merda que ele entrou aqui, mano Prefeição dominou A maldição atamarido Você é meu inimigo Mas não consegue me ganhar Acho melhor se trocar Eu cometi um erro na sua alma Eu tocar Assim como eu sustentar Você não consegue rosmar Bom, te reencontrar Não adianta ocultar Só uma rosilar Será que isso é amor? Tenho a capacidade Me levando à perfeição Como o toque de uma mão Essa é minha expansão Você tá Eu quero mentir a palma Deixa eu romper sua alma Apenas pelo seu cobricho Cara, que bravo Você é o maldito Porque tinha que fazer isso Mas eu me recuperei Esse traidor eu tive que encontrá-lo Hackdog não posso matá-lo Só depois de concluir o contrato Caralho, o que tem diante? Coloca entusiasmo Vira meu brinquedo E deixa matá-lo Nada preciso ser ajudado Refuge que cara chato Meu aniversário Isso É É Muito importante É É Sim Isso É É É É É É É É É Eu adoro quando eu fosse ela Certo, te adoro Tente revir meu suco, não Mas eu encontrá-lo Com certeza eu vou matar Vai, sim, tenta lá, mano Você não vai nem tentar correr Itadori Agora é com você Me dividir Que tudo este é o que eu entendi Que vocês dois são amigas Eu gostei de você Você é uma arma perfeita para o Itador Eu corrompei Dois de misericórdia eu esperava Ela deixou a guarda baixa Como isso é sua Agora é que eu bater no bar A cidade chegou ao limite Não vem com a determinação de merda Isso é guerra Isso é moleque Isso é guerra Me diga, você contou Quantas maldições matou Relaxa, eu também não sei Que eu não me importo com as pessoas Que eu já matou Calma, calma É dois contra um Essa luta ficou complicada Eu posso sentir Sinto essência da minha alma Matar sem pensar Talvez Mas que droga Não posso usar meus poderes Eu estou Fazente aprendizado Cara, isso foi uma referência Ao fundo do corvo dele, não foi? Nossa senhora Peraí, ele confiou e foi Sendo dois? O que rolou ali? Parece a guitarra e essa bateria, mano Meu Deus Cara, sem palavras Como sempre, tá ligado? Mano, as músicas do Enigma É sempre um show à parte De tudo, tá ligado? De mix, de beat, de letra De métrica, de flow De tudo De tudo, mano Que foda que foi isso Eu só não Eu só não Entendi direito Aquele verso ali Que o Mahito falou Que tipo O Gojo Sem querer Ensinou O truque dele Pra ele Ele tá dizendo Ele tá dizendo Que ele conseguiu Copiar Acho que a expansão Do Gojo Não, né, mano? Ou ele Aprendeu a expansão De domínio Mas ele já tinha feito isso Antes Antes do Gojo Tá ligado? Eu não sei Eu não Entendi muito bem Esse verso, mano E, véi Me expliquem isso Por favor, tá ligado? Porque se ele consegue Copiar a expansão De domínio É um bagulho Muito ridículo E como ele disse Ele tá em fase de Fase de aprendizado Então, tipo É como se ele não Tivesse com o Poder Tipo É como se ele não Tipo É como se ele não Tivesse no No auge dele ainda Isso Eu acho, pelo menos Mas, enfim Meus parabéns aí Que foda, cara E Jujutsu, mano Cara Essas partes aí do mangá Devem tá muito insana, velho Quando isso sair em anime Nossa Vai estourar Tá ligado? Mas, enfim Vamos aqui pra ficha técnica Baseado na obra Jujutsu Kais Instrumental Letra, voz, mix E master Por Enigma Narração Do relatório policial Por Mystery Equipe do vídeo Direção visual Enigma Edição Nika ST James Enigma Kujas Snow Andy Nitro Caruso Darkus E Kuroshite Edição espetacular, velho Ficou muito foda Como sempre Um show de vocês também, né, mano? Sério Vocês são absurdos Dos Quebraram Meus parabéns aí pra geral Enfim, rapazes Esse foi o vídeo Espero no fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau